Acordei mais uma vez com minha bota no chão do seu quarto E o chapéu amassado Plangei por aí, cê nem sabe onde tá Mas toda noite quer me dar Um cheiro no pescoço, provado o meu corpo Tá galopada, tá dependente Cê sabe que o pião canja do parceiro É botadona bruta, é botadona bruta O chão de cabelo e morte tá na puta É botadona bruta, é botadona bruta O chão de cabelo e morte tá na puta É botadona bruta, é botadona bruta O chão de cabelo e morte tá na puta É botadona bruta, é botadona bruta O chão de cabelo e mordida na puta É puta, dona bruta É puta, dona bruta O chão de cabelo e mordida na puta Eu quero ver você, não Eu sei que você gosta de coisas que eu provoco Pra você não esquecer Mais uma vez que tem Agordei mais uma vez com minha bota no chão do seu quarto E o chapéu amassado Plangei por aí, cê nem sabe onde tá Mas toda noite quer me dar O cheiro no pescoço, o vovado do meu corpo Tá galopada, tá dependente Cê sabe que o que eu manja nos fazer É puta, dona bruta O chão de cabelo e mordida na puta É prota, tô na puta O chão de cabelo e morde tá na puta É botar, tô na puta O chão de cabelo e mordida na puta É putadona puta É putadona puta O chão de cabelo e mordida na puta É putadona puta É putadona puta O chão de cabelo e mordida na puta A cabeça é fria, não Eu sei que você gosta, por isso que eu provoco Pra você não esquecer Mas o chão de cabelo e mordida na puta